Mike, 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 Mike Vai moço, vou pular aí dentro Nossa senhora O cara tá lá ainda, ele tá de jato, ele não sabe O cara de jato tá vindo pra cá, o cara de jato tá vindo pra cá, peck Tá vindo nada, Mike, tá vindo nada, relaxa Eu tô vindo aqui, tô vindo aqui Eu tô vindo mesmo, eu tô vindo mesmo Ele tá vindo mesmo, peck Vou peitar ele, vou peitar ele Tô chegando, tô chegando Ele tá vindo, Mike Tá ali em cima, peck Tá ali vindo, Mike Caraca, moço, vou sinalizar pra ele vindo de novo Sinalizei Mas quer que eu dou a volta na rodovia ou continue na rodovia? Continua a rodovia, moço Cuidado, peck, ele tá vindo agora, agora tá vindo de verdade Nossa Peck, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Tralei, tralei ele Tralou, tralou, tralou Pronto, sai da contramão, sai da contramão Tô indo lá, tô indo lá Será que ele tá esperando a gente? Não, acho que ele saiu de jato Pera aí, peck, ele tá saindo de jato não, peck Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai, peck, vem embora, vem embora Eita Acelera, acelera, acelera Tô acelerando, uai Meu Deus Vem cá, Davidorpe Tô chegando, eu tô no carro de Thiago aqui Nossa, aqui é muito bom, moço É bom mesmo? Você consegue atirar nos caras? Consegui até escorar, ó Eita Caraca Nossa, eu voei longe Onde que é? 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 Só o trem aqui, você consegue pular no trem do caminhão? Fica do lado, fica do lado Então é, então Eita, vira muito rápido Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Tô lendo no trem O chato desfuziu tudo, Mike Tá vivo ainda Tá vivo ainda Tá lendo no trem Tô lendo no trem, vem cá, vem cá Tá lendo no trem? Eu que eu tô lendo no trem Desordes do caminhão Mike, o chato tá voltando, Mike Mike, o chato vai Mike, o chato vai Vai, moço Vou pular aí dentro Noooossssss Nossa senhora Você tá vivo aí, linda Meu Deus, eu tô vivo ainda Caraca, que isso é Caraca, você viu a melhor cena do mundo Eu vi a melhor cena do mundo O caminhão passou em cima do trem Explodindo-o Eu vi, eu vi isso Eu vi isso Ai Nossa senhora Eu falei ser muito falando Meus órgãos aqui depois disso O trem tá vindo, Mike Que que é isso? Meu Deus do céu Nico, Mike Acelera, Nico, Mike Acelera, Nico, Mike Meu Deus, o que é isso? Tô chegando com o trem Tô chegando com o trem Vai, Nico Vai, Nico, Mike Ele tá ditando Que da hora, moço Vai, vai, vai Tô chegando com o trem Meu Deus, ele tá vim pensando aqui Preso da vitória, preso da vitória Pô, moço Ah Dia fechado é o melhor No trem Vou guiar o trem Vou guiar o trem Vou guiar o trem Não sei Mas ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo com o jato Corre Você entra no túnel, eu entra no túnel Que caçamba é essa, cara? Não sei, você é caçamba, mas não Corre, corre, corre Fica aqui, fica aqui Fica na ponte Fica na ponte Fica debaixo da ponte pra nos proteger Ele não vai pegar a gente aqui não Aqui ele não tem como pegar Eu não tô conseguindo ver Você tá vindo? Quase o trem pega Quase o trem pega Que trem? Droga, 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 droga Vira, vira, vira Nossa, bugou Ai, meu Deus Caraca Vai embora, moço Dá ré agora, promete Meu Deus, vai aqui Ô, você olha a caçamba desse negócio Veio, tá muito estranho Meu Deus Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Entra no túnel, entra no túnel Ele tá vindo Pega aqui, ele vai tirar Ele vai tirar Isso, boa Boa Ó, o cara tá batendo pra direita dele na Steam Nossa, tá muito legal O Sr. Halo Isso aqui perseguindo Tá legal, moço Quando a gente sai desse túnel Moço tá ligado Que vai arrebentar nós, né Sim, ele tá indo pra frente do túnel Já pegando a gente Tá vindo orpe Olha aí, galera Ali é o Nico e o Thiago Ali no carro, galera Nossa, que da hora Vou mostrar pra vocês O que que o Ah, não Saiu Deu um pouco do saiu Meu Deus Eu bati a cabeça aqui Tem como passar aqui, não Posso ir? Peraí, eu tenho que Esfera, esfera, esfera Eu bati a cabeça ali em cima Vem cá, ô Vou mostrar pro Srila Então é pra mostrar pra mim Como é que faz Cadê o Davi do Orpe? Davi do Orpe caiu Mas vai, vai Pode ir, pode ir Eu vou cair Você não vai bater a cabeça ali não Peraí, eu vou bater a cabeça, hein Vou bater a cabeça ali no bicho Um Davi, boy Espere eu, espere eu Peraí, eu Ué, eu caí Com o ferro ali Uma barra de aça ali Me piviu Cadê o Davi do Orpe? Ih, Davi do Orpe Nossa Cadê o Sininho, Davi do Orpe? Peraí, pode, 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 pode Ai, meu Deus do céu O carro dá licença aqui Vou lá, hein Vão lá, Agotinho Ganhando, hein Vão lá Ah, Agotinho Só pra você, hein, Mike Só pra você e pro público Peraí, o trem ali, moço Só o trem Onde você vai fazer? Onde você vai fazer, moço? O trem vai bater no trem Bati a cabeça ali também Onde você vai? Oi, Eric Tô esperando vocês aqui do outro lado, hein Peraí com a barra de aço A barra de aço, peraí Onde você tá indo, peraí? Meu Deus Ah, não sei o que é Meu Deus, tá acabado de ferro Moço, eu consegui Eu consegui mais a barra de ferro Ai, meu Deus Faz de novo Nossa, eu consegui de novo Caramba, olha os homens Tá olhando, é o bichão, é o bichão Meu Deus Eu tô pegando fogo, bicho Vou sentar aqui Peraí, tem que não sentar aqui, não Sentei aqui Vamos embora, velho Vamos embora Vamos embora no Roger Vamos embora no Roger Tá chegando O cara aí Ai, Docs caiu no amigo, né Ele é amigo, não é? Galera, senta aqui, senta aqui Só sei que eu tô indo no Roger Eita Que isso, mano? Que que é isso? Eu não sei O trem O trem O Eric caiu dentro do ele 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 Oi, moço, vai pra mim Eu sou onde eu tô Que que é isso? O Eric caiu dentro do ele Peraí, peraí, peraí Ai, meu Deus, buguei aqui O Eric tá vindo, o Eric tá vindo O Eric tá vindo, o Eric tá vindo Vem, Eric, vem, Eric, vem, Eric Vem, Eric, eu, Eric Como é você? Oi, é só uma crítica Vem, calma, a gente tá vindo aqui Peraí, não tem como agarar Meu Deus, Eric, gastei Vambora, vambora, vambora Vem, Eric Galera, manda o pessoal Vem atrás nós Vem atrás nós Fala pra todo mundo aí Aviso pro seis canto Vem, tá nois Pobim Cara tá vindo, cara tá vindo Nossa, eu coloquei o pé em cima do cano aqui Matei, moço, vem cá vingar Eu entro o colchão aqui pra amortesir Tamo chegando lá no pack Vem cá, pack, entra aqui Não se caem, moço Meu mini cup Sobe, 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 sobe Eric, vai na linha do trem Vai na linha do trem, Eric, vai na linha do trem Vai, tem que ser, além do trem é melhor Olha o trem, olha o trem ali Que que é isso, o Eric tá voando Eu caí, me jogaram pra fora Me jogaram pra fora O Eric me jogou pra fora Pera, eu tô preso aqui na região da geladeira Sobe, 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 sobe Bora, bora, bora Sobe, sobe nesse caminhão, vem Vai, sai do trem, vai, sai do trem Meu Deus, tem um jato Tem um jato, tem um jato Vocês tem bazuca não? Vocês tem bazuca não? Não, não, vamos sair, tira a bazuca Meu Deus, ele tá vindo Tem um caminhão, fui jogando aqui Meu Deus, que isso Eu tô vivo Cara, que triste, tem um monte de cubo na minha frente Cara, eu tô pegando fogo Eu tô chegando, tô chegando Tô pegando fogo, bicho Olha, eu juntei a maior quantidade possível de carros ali O trem tá vindo, eu acho que o trem tá vindo, sobe aqui Caraca, tem mais ainda Mike, Mike, já tá vindo, já tá vindo, Mike, já tá vindo Juntei bala, né, jato Você vai vir mesmo, ele vai vir mesmo Berê, não tá vindo não Desistiu da gente Olha aqui pro lado quem tá chegando, galera Qual lado? Qualquer lado, olha aí, olha aí Tô te vendo Pão? Você tá na bicicleta, você é malandão? Comprar pão, cheguei aqui, o que tá acontecendo aqui? Olha que tanto de policia é esse aí, policia é bom? Não sei Uma manifestação aqui Sobe aqui, amor, os professores O trem tá vindo, Mike, sobe aqui, Mike Sobe aqui, Mike Sobe aqui, Mike Sobe aqui E agora? Meu Deus, o trem de carro, galera O trem de carro Galera Tá vindo Nossa Eu caí dentro do trem Que cagada Vem cá, moço Eu caí dentro, eu pulei O trem jogou pra cima e eu caí em cima do trem Vem cá, vem cá E agora, resgate do Mike Resgate do Mike Resgate do Mike, resgate do Mike Cês tem que resgate do galera Ô, já tô caindo, já tô Nossa Nossa, morri, você morreu Ele transcendeu ali Nossa, o cara aqui Tamo chegando, Mike Vem cá, tem um cara querendo matar Tem um cara querendo matar Toma ali, toma ali Toma ali Nossa, o jato tá vindo Eric Meu Deus, eu vou bater aí, galera Eu vou bater, eu vou bater Tu dá, Eric, corre, corre Pega outro carro, Eric Eu não bati Mike, tô tentando, Mike, tô tentando Meu Deus, pegou onde eu tô Vambora Vamos tentar Tô aqui atrás Galera, sobe aqui Cadê o David Dorp? Chegando, chegando, chegando Eu tô chegando aqui atrás Tem um cara todo vermelho chegando Tô aqui atrás Meu Deus Meu Deus, David Dorp Soube aqui atrás Vambora Aí, galera, agora o jato tava perseguindo a gente Mas deu um pausa, vamos dizer assim Mas agora Deu um pausa, mas agora retornou Eu tava segurando aqui na garupa aqui do Do corpo de nobelos Cadê o trem aqui? Ele passa aqui, ó Ele passa, ele vai passar aí no meus peitos atirando a gente Caraca, eu tô O que você quer que eu faça? A gente é muito atingível aqui atrás O que você quer? Acelere? Acelere, acelere Pode acelera Pode ir embora, pode ir embora Vou embora, vai embora, vai embora Pera aí, se eu subir aqui em cima Joga esse negócio de água em mim Meu Deus, o trem esbarrola em mim Nas minhas costas Sobe logo, Mike Sobe logo, Miguel Vai, 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 vai Minato, hoje tem um injetivo Apaga o fogão desse trem, ó Apaga o fogão do trem Rapaz Mano, o que é que vai estar no trem aqui em cima Dentro desse Pera, mas sai que tem como pulada aqui Meu Deus Meu Deus O que é isso? Como é que vira? Que caminho que esse trem está pegando? Esse trem eu nunca vi, não O que a gente faz agora? Vou matar o maquinista Vou estar esperando vocês matarem melhor Vai Ele abaixou, não estou vendo ele não Já me enudaram Eu morri Mas como é que você morreu? Sei lá Lagou, morri, destruí Caraca Que carro é isso? O que é que eu volto aqui? Volto aqui, velho O, 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 o trem O caminhão do bombeiro está dentro do trem Vem cá Eu tô